Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui para o nosso devocional de todas as semanas. Como vai vocês? Tudo bem? Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Tia Tatá e essa aqui é a nossa amiguinha Bela. Fala oi para eles, Belinha. Oi, crianças! Gente, hoje eu vou falar um pouco sobre a eleição dos doze. Quem já ouviu falar quando Jesus escolheu os doze discípulos? Então, se você quer assistir esse devocional, é para você ficar aí até o final, tá bom? Porque é muito importante, que é para vocês estarem aprendendo mais um pouco sobre a palavra de Deus, tá bom? E a nossa amiguinha Bela está aqui muito animada porque elas querem ver vocês aprendendo também, não é, Belinha? É sim, crianças! Vamos aprender, tá bom? Então, gente, vamos lá para o nosso vídeo. O nosso versículo, crianças, se encontra em Lucas. Lucas 6, 12, que fala quando Jesus escolheu os doze crianças. Nossa, tia Tatá, mas como é que Jesus só escolhe doze discípulos, né? Crianças, para vocês que não sabem, Jesus estava sempre andando com uma multidão atrás deles, né? Então, fica imaginando como é que Jesus conseguiu escolher apenas doze discípulos, né? Então, a palavra do Senhor fala assim, que Jesus subiu ao monte para orar. Ele quis falar com Deus. Então, o que aconteceu? Ali, na verdade, ele já estava buscando uma direção da parte de Deus, né? Para que ele realmente pudesse escolher os doze, não é verdade? Mas nós sabemos que Jesus sabia que ele não precisava mais do que doze. Mas por quê, né? No meio de tantas pessoas, Jesus escolheu aqueles doze. Então, vocês ficam imaginando, né? Que Jesus, ele nos escolheu também, né? Porque nós também somos escolhidos, não só aqueles doze discípulos. Porque através daqueles doze discípulos, criança, Jesus, ele queria que aqueles doze multiplicassem. Então, e o que Jesus nos ensina? Que ele quer, ele quer que nós também façamos discípulos, né? Porque através daqueles doze, outros doze se formaram. Cada um daqueles discípulos, eles fizeram outros discípulos também, para pregar a palavra de Deus. E eu quero dizer que você é especial. É mesmo, Tietatão? Então, eu também posso pregar a palavra de Deus? Sim, crianças, vocês são escolhidos. Deus te escolheu por uma obra maravilhosa, uma obra além daquilo que você imagina. Porque Jesus, na palavra dele, diz assim, que vocês farão obras maiores, muito maiores. Nossa, imagina só, obras grandes, muito maiores do que eu fiz. Então, ali, Jesus escolheu aquele discípulo. E eu quero dizer que você também é escolhido. Jesus também escolheu você, para você também fazer discípulos, né? Então, eu quero que você possa receber essa palavra, né? E se sentir especial. Porque nós somos especiais, né? Não estamos à toa aqui. Nós fomos criados. A palavra de Deus diz que nós, antes do mundo existir, nós já existíamos. Nós como pode, né? Milhões e milhões de pessoas, né? Antes do mundo existir, já existia, né? Então, Deus escolheu você. E Deus quer te usar. Não importa a maneira, né? Porque aqueles doze, né? Mas eram doze discípulos, assim, perfeitos? Eram doze discípulos, assim, que não tinha erro, eram todos bonzinhos. Não. Cada um deles tinha um defeito. Mas Jesus os conhecia. Jesus sabia que eles poderiam, né? Se aperfeiçoar. Eles poderiam aprender coisas novas. Deixar todas aquelas coisas que, às vezes, eram da natureza má, de lado. Então, não importa. Não importa se você, às vezes, tem algum costumezinho que desagrada ao Senhor. Mas o Senhor, ainda assim, Ele quer você para a obra. Ele quer você, né? Mesmo que, às vezes, nós não falamos nada. Mas se nós tivermos uma atitude positiva, né? Dermos exemplos, mostramos que somos realmente filhos e que somos, é... estamos servindo a Deus, né? As pessoas, elas reconhecem que você é diferente. Então, eu quero dizer para você que você é especial do jeito que você é. Mesmo que você, às vezes, ache que, ai, mas eu faço isso de errado. O Senhor, Ele consegue trabalhar nas nossas vidas. Ele consegue mudar o nosso coração, né? Às vezes, o nosso coração quer endurecer. Mas, quando nós buscamos a Deus e pedimos, Senhor, tira esse negócio ruim, né? Essa coisa negativa de mim. O Senhor, Ele vai trabalhar. E Ele vai fazer de você um discípulo. E, através de você, você vai fazer muitos discípulos, né? Então, crianças, eu espero que você tenha gostado desta palavrinha, tá bom? E dá um recado para eles, Bela. Oi, gente! Eu quero que vocês se inscrevam nesse canal, tá bom? Não se esquece, gente, de dar o seu like. Porque é muito importante, porque quando você dá o seu like, outras crianças também vão estar recebendo notificação dos nossos videozinhos, tá bom? Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. E... ficamos por aqui. Até a próxima aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau, crianças!